Acabando com tudo na putaria, revolucionando a parada toda, pô. Aquelas coisinhas e tal. Isso é Devon pra caralho. Muita putaria, pô. Muita, muita, muita putaria. Aí, aí. A tropa avança mesmo, mano. Pega a visão. Fim de semana é baile na favela. Fim de semana já sabe que é putaria, né? E a sua moza brotando da supa, dessa pelada atrás do paredão. Cachota no chota 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 no O cara lá até na veja, vem dia pro Hoje eu vou te impressiona Luta, luta, luta Passa a paz do piranha, paixão vindo que tá a sua mente Deixa na tua cabeça luta, que eu vou te passar a mente Deixa na tua cabeça luta, que eu vou te passar a mente Ata a tua cabeça luta, que eu vou te passar a mente Deixa na tua cabeça luta Deixa na tua cabeça luta Aí, aí, a tropa é o vasca mesmo, mano Deixa na tua cabeça luta, que eu vou te passar a mente Deixa na tua cabeça luta, que eu vou te passar a mente Aqui na Marconi, nós é o queridinho delas Aqui no baile do Jota, nós é o queridinho delas Aqui na Parmalat, nós é o queridinho delas Bat, fechei alemão e sucesso na trita comendo xerê Bat, fechei alemão e insucessa na trita comendo xerê Bat, fechei alemão e insucessa na trita comendo xerê Comido xerê, bat, mel ri dogma, mais ao queridinho dum C C Muita putaria, pô, muita, muita, muita putaria Muita multa multa